No princípio, eu criei o céu e a terra. No princípio, eu criei o céu. Mas o meu querubim da guarda se corrompeu em toda aquela perfeição, sabedoria e formosura. Glória e riqueza, me presenteou. Não há com certeza outro alguém como sou. Poder, glória e honra e louvor serão meus. Meu trono do teu, venha-se em lá de Deus. Lucifer, ele quis o que não era seu. Lucifer, o que? Subirei ao trono de Deus, e ali me assentarei, e serei como o Altíssimo. Oh, batalha no céu. Lúcifer foi expulso, e todos os anjos que se revelaram com ele, um terço do céu. Esses anjos caídos se tornaram demônios. Oh, batalha no céu. Oh, batalha no céu. Oh, batalha no céu. Foi assim que a Terra ficou sem forma e vazia. Oh, batalha no céu. 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 e a escuridão dominava. Mas meus propósitos não podem ser impedidos. Então eu disse, haja luz. Como a luz é boa, tão boa, que eu a separei da escuridão e a chamei de dia, e as trevas de noite, no primeiro dia da minha criação. E no segundo dia, eu disse, haja um espaço no meio das águas, e que as águas se separem, e a esse espaço eu chamei de céu. No terceiro dia, eu disse para as águas, se a juntem debaixo do céu, e que apareça a porção seca. E chamei essa porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas e mares. Produza erva verde, erva que dê semente, árvore que dê fruto segundo a sua espécie. Muito bom. O quarto dia disse, haja luminares para separar o dia e a noite, e sirvam como sinais para estabelecer dias e estações. O sol foi para governar o dia, e a lua para governar a noite. E fiz as estrelas. Perfeito. No quinto dia, eu disse, que as águas se enchem de peixes e outras espécies. Que as aves voem sobre a terra. Eu os abençoei. Se multipliquem e enchem a terra e os mares. Excelente. No sexto dia, disse a terra, produza seres viventes de acordo com as suas espécies. E mais uma vez, tudo era muito, mas muito bom. Agora sim, a terra estava pronta para receber a minha principal criação. O homem. Do pó da terra, o fizemos a nossa imagem e semelhança, para dominar sobre toda a terra. E o primeiro chamei de Adon. E para ele, plantei um jardim no Éden, com toda a árvore agradável à vista e boa para comer. Eu lhe ensinei tudo o que precisava saber. Adão, fique à vontade para comer de toda a árvore do jardim. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal para você não ter que experimentar o mal na sua vida. Entendeu, meu filho? O mal gera o pecado, e o pecado a morte. Entendi, pai. Entendi, pai. Entendi, pai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Adão ficou responsável por dar nome a todos os animais e as aves. O que é isso? Onde é que você vai? O que é isso? 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 Esta sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Foi ali que eu instituí o casamento entre o homem e a mulher. Uma parceria em que o homem deixaria o seu pai e sua mãe Para se unir com ela Para que os dois se tornassem uma só carne Perfeito Lindos Tenham muitos e muitos filhos Esparem-se por toda a terra e a dominem A vocês, tenham poder sobre todos os peixes do mar Todas as aves do ar E todos os animais que se arrastam pelo chão É tudo nosso Quer dizer, tudo menos aquela árvore ali Por quê? Porque essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal Se comermos o seu fruto Morremos Morremos Seu sorriso é lindo. 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 Ai, ai, ai. Ai, ai. O que você está fazendo? Você não achou divertido? Não. Pareceu uma boa ideia. Não dá pra inventar uma brincadeira em que eu não me machuque. É! Eva! Onde você tá? Eva! Onde você tá? E aí O que é isso? 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 perder. Mas eu pedi, eu pedi ajuda ao pai. E ele te curou. Ele te curou. Você, você falou com o pai. Ele esteve aqui? Ele não apareceu, mas ele me ouviu. Ele deve estar de mal com a gente. Por isso eu fiquei assim. Acho que foi a folhagem que você comiu, Adão. Pode ser. Mas ele disse que a gente ia morrer. Você não pode me deixar. Por favor, você não pode. Você não pode me deixar. Eu não vou te deixar. E não vejo. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado. Posso te fazer uma pergunta? O quê? Você já pensou em chamá-la? O pai. Não vale a pena. E é melhor não falarmos mais nesse assunto. Mas nós não fomos justos com ele, Adão. Certo seria... Dá pra não falar mais nisso. E é melhor não. Não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Essa é a sua própria porta. Não vale a pena, mas não pode. Eu acho que você já era. Eu acho que você tinha que fazer. Ah! O que é que tá acontecendo? Será que você não consegue fazer nada direito? Mas eu amarrei. O que é que está acontecendo? Sua barriga tá grande? Deve ter sido alguma coisa que eu comi. A última vez que eu vi uma barriga assim, foi quando a cabra pariu. Eva! Eva! Será que... Que eu tô grávida? Você tá pesada. Para com isso, Adão. É sério. Isso significa... Que eu vou sentir muita dor. Você vai sentir dor, sim. Mas você vai ser mãe. Vamos ter o nosso primeiro filho. Você vai me dar um filho. Eu... Não, não, não. Eu quero aprender a ser feliz, me contentar com pouco, que nem você. Como que você consegue? Eu vou embora desse lugar. Bora pra onde, Renan? Não sei. Mas qualquer lugar, sem os homens mandando na gente. Acabou, Adão! Agora que não quer mais nada com você, sou eu. E o que vem por aí? Nós fomos escolhidos por Deus. E essa é uma tarefa que precisamos levar muito a sério. Enrode um herói dessa cidade. Eu tenho uma ideia que vai nos colocar no céu, ao lado de Deus.